Olá, meus caros, Charles por aqui. Muito bom dia. Para mim, uma grande satisfação iniciar hoje, dia 18 de setembro, mais uma série aqui no canal, depois de um bom tempo sem gravar as séries. E eu resolvi trazer aqui um livro que é uma preciosidade. É um livro do Timothy Keller, e ele fala sobre como integrar fé e trabalho. A aula de hoje, o tema da aula de hoje é o design do trabalho. Por que o design do trabalho? Como é que Deus pensou no mundo, na criação? E para isso eu vou recrutar aqui Gênesis. Bom também você que tem uma Bíblia em casa acompanhar a série com a Bíblia do lado. E aí eu vou dizendo aqui os capítulos, os versículos, os versos, e você já vai conferindo aí na Bíblia, porque nada melhor do que consumir a palavra de Deus direto na fonte. Mas eu vou começar aqui lendo Gênesis, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, e versículo 15. Ele vai dizer, Assim foram concluídos os céus e a terra, como todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra, a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Olha só que coisa interessantíssima que a gente está vendo aqui. Na criação, no próprio ato de criação, lá em Gênesis, Deus nos mostra aquilo que Ele espera de nós como criaturas. Deus criou o mundo, Ele trabalhou. Então daí você já vê uma mensagem muito subliminar que Deus manda para a gente, uma mensagem muito direta, que o trabalho não é algo penoso, não é uma punição. Muitas pessoas têm esse hábito de pensar que o trabalho é um fardo. Na verdade, o trabalho é algo que engrandece o homem. Nós vamos ver lá na parte 3 da nossa série, como o trabalho dignifica o homem. O trabalho e a dignidade. Nós vamos falar sobre isso. Então, na criação, no próprio ato de criação, Deus já nos mostra o quanto Ele se alegra com o trabalho. E olha só, imagina o seguinte, Deus descansou no sétimo dia. Será que Deus precisava recarregar as baterias? Como muitas vezes a gente pensa. Tanta gente se comporta como se o trabalho fosse um fardo pesado, como se fosse algo que poderia ser evitado, que o ideal humano seria evitar o trabalho e viver sem ter que trabalhar. Muita gente trabalha se sentindo obrigado apenas por necessidade, aviltando o valor do trabalho. E aí chega na sexta-feira e dá aquele grito famoso, né? Cestou. Já gritou isso, Lucas? Já alguma vez? Espero que não, né? Mas muita gente tem isso, né? A gente vê aqui, o André está rindo aqui, mas eu sei por que ele está rindo. É cheio de meme aí na internet, né? Falando dessa brincadeira aí que o pessoal chega na sexta-feira, sextou, quer dizer, passou a semana toda no fardo, né? Carregando aquele fardo pesado e a sexta-feira agora pode aproveitar aí para o entretenimento, o lazer. Olha, Deus não condena o lazer, não condena. Pelo contrário, ele diz que o lazer é importante, mas na medida certa. Você acha que Deus precisava descansar? Você acha que Deus precisava recarregar as baterias? Deus não tem bateria. Ele tem todo o poder do mundo inteiro, do universo inteiro e muito mais. Ele não precisaria. Aquilo foi uma demonstração pedagógica do que ele espera que nós façamos. E quando Deus diz que entregou para nós a criação, para nós humanos, entregou para Adão e Eva o Jardim do Éden, para que eles cuidassem do Jardim do Éden, do Jardim do Éden, né? O que, na verdade, ele está nos dizendo é que ele trabalhou, nos entregou para que nós cuidássemos, trabalhando também. Então, o que Deus espera de nós é que nós, assim como ele, nos alegremos com o trabalho, com o nosso ofício. Nós vamos entender aqui durante a série que o nosso trabalho é uma maneira de servir a Deus, de servir a humanidade, de fazer aquilo que nos corresponde como seres humanos, como cristãos. Então, essa é a ideia central da série, esse é o ponto central de partida, né? Então, quando a gente fala sobre design e o trabalho, é o design de Deus, a criação, como que ele desenhou a criação, como é que ele desenhou a obra dele de modo que ela seja inspiração para que nós façamos o mesmo, nos regogizando na graça que Deus nos concedeu ao criar a humanidade e a fazer todas as coisas boas que ele fez, incluindo, nos dando essa perspectiva de que o trabalho é algo que deve nos alegrar e não que seja algo penoso que nós devemos arrastar como correntes. Se você, hoje, tem uma relação com o seu trabalho que ela não é amistosa, não é uma relação positiva, é uma relação ainda que te causa algum desgaste, fica comigo nessa série até o final, que você vai entender como a sua postura pode te fazer ter uma nova visão do trabalho e como que você pode, inclusive, influenciar o teu ambiente de trabalho para que ele se torne melhor, mais leve, mais suave, para que a obra de Deus também se manifeste através das suas ações dentro do ambiente de trabalho. Independente de você ser cristão, independente da sua crença, aqui você vai ter acesso a ferramentas muito boas, a ensinamentos milenares que vão te orientar, que vão te ajudar, que vão te dar recursos, munição, para que você tenha aí uma postura muito melhor diante da vida, diante do trabalho, diante de todos aqueles com os quais você se relaciona na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Então, espero que você aprecie tudo aquilo que nós vamos entregar aqui. Te espero amanhã, às 6h30, para a gente continuar a nossa aula. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.